A dona Tereza tem 94 anos e fez questão de entregar as bonecas às crianças do Centro de Educação Infantil Elisa Rosa Cola Paduã, localizado no bairro São Cristóvão, em Pato Branco. Para ela é muito gratificante e encantador o trabalho solidário. O amor pela costura que cultiva até os dias de hoje impulsiona a confeccionar as bonequinhas. Eu sempre costurei bastante para fora, fazia vestidinho para as crianças. Depois comecei a fazer boneca e eles ficaram felizes. Foi costureira por mais de uma década. Costurei 16 anos para fora, fazia vestido de noiva, de CTG, de primeira comunhão, de crisma, de tudo que era ativo. O material da confecção vem de doações e aquilo que tem em casa armazenado. Eu ganhei as cabeças das bonecas, ganhei mais de 80 cabeças. Tenho mais 40 lá para fazer. Vai fazer? Vai continuar fazendo? Não sei, vamos ver. Se me dá vontade, eu faço. E o pano para o vestido delas, como que a senhora conseguiu? Ah, os panos eu costurava, guardava os retalhos, depois eu ganhei os retalhos para mim fazer os vestidinhos, tudo. E ver essa alegria das crianças, como que é para a senhora? A hora que elas recebem, elas te abraçaram? Eu me sinto alegre que nem eles. Eu fico muito feliz de ver eles alegres, até os piás ficaram alegres com boneca. E a mensagem de Feliz Natal para essas crianças e para as famílias, qual que é? Ah, Feliz Natal, que Deus dê saúde para eles e alegria. A Nora Odete, que acompanhou nesta ação, conta que todo ano a sogra escolhe uma escola para presentear. A Dona Terezinha, ela tem o trabalho dela manual, sempre um diferente do outro. Mas todos os anos ela faz esse trabalho bonito das bonecas e entrega num semeio diferente. Cada ano ela é isso que a gente programa, né? Ó, tal lugar, podemos participar, levar para as crianças e ela vai feliz da vida. Todas as crianças recebem o presentinho? Sim, todas as crianças recebem. E você, como você viu, a alegria dela, né? É uma bênção para a gente ver uma pessoa dessa idade, 94 anos, fazendo as suas bonequinhas. E o curioso é que ela não usa óculos, ela costura na maquininha dela, que ela costurava antigamente, como ela era costureira. E hoje ainda ela continua com a mesma máquina, com o mesmo cuidado e continua fazendo as bonequinhas com o maior carinho. É uma inspiração para toda a sociedade e vocês da família em especial? Com certeza, todas, toda a família valoriza isso, porque você pensa assim, muitas vezes dá vontade de desistir de certas coisas, né? E quando você vê uma pessoa dessa idade, fazendo esse tipo de trabalho, com todo o carinho, e chega essa época, ela está sempre ansiosa. Eu quero entregar as minhas bonecas, deixar alguém feliz. Então isso motiva a gente também a ser feliz. Imediatamente, a escola aceitou a oferta, conta a diretora Carla Tavares. Um dos nossos pilares é confraternizar entre os idosos e as crianças. É um momento único deles, né? A vozinha contou uma historinha, cantou uma musiquinha e levou eles a muita felicidade. É um momento de interação entre duas pontas, né? Os mais velhos e os mais novos. E a gente viu a alegria de ambas as partes. Muita, muita alegria. Até as profs ficaram muito contentes dela ter vindo. É uma emoção para todo mundo. Para todo mundo. Fez a nossa tarde mais alegre. Foi uma tarde especial, com histórias, abraços e canto. Ó meu bom Jesus, se a todos conduz, olhai as crianças no nosso Brasil. Feliz criança! Feliz Natal!